A fama é linda! Então ganharam? Ganharam? Passava amanhã. E tem hipótese ou não? Sempre. Então acha que ganhou a nossa? Ganharam ou não? Ganharam ou não? Ganharam. Acha que ganharam? Acho sim. Como é que era o grito à fama? É, é, é! A fama é que é! É linda! Como é que é o grito à fama? Vai ter a cara aqui! O que é o mesmo? Ó, tem um espaço! Ó, não, 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 não! Vem um espaço! Olha os papás! Me lançaram palmas para a Maldição do Ferra e por aí! Com força! Com muita força! Boa sorte! Muita força!